Olá, com meu paiinho! Olá, com meu paiinho! Pessoal, deixa eu dar um pulo aqui. Oi, pessoal! E com a Pinguinho! E hoje a gente vai jogar o parkour do Nubi! Pessoal, esse é o parkour do Nubi! Então, se é o parkour do Nubi, é o meu parkour! Nubi! Então eu vou ganhar, pessoal! Papai é meu, Nubi! Então já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreve no canal e então... Roda a vinheta! Vamos lá, Pirulita! Olha só, super fácil mesmo, pessoal! Essa fase aqui eu passo de olhos fechados. Aham, sim! Fecha então o olho, então aí você morre! Aqui, ó, de olho fechado aqui, ó! Aqui, ó! Ah, eu tô vendo você abrindo! Ladrão! Muito fácil, pessoal! Oxê! Aí começa difícil pra você! Como assim de escolher, não? Ah! Ah, pai! Hoje a gente... Esse parkour do Nubi tá bom, gostei! Muito bom, muito facinho, olha! Eu tô lá na frente, pessoal! E, pai! Oi! Por que é um parkour do Nubi? Porque ele é um parkour super simples, super fácil pra todos os nubis conseguirem! Gostei, hein! Por isso que eu tô feliz! Ah, gente, eu não gostei desse jogo, porque é só pra Nubi! Uitê! E tu não é Nubi, não é? E o problema é que eu não sou Nubi, o Nubi é meu pai! Tá ofendido agora, hein! Ué, você é Nubi, Nubi é bom! Porque você tá passando em tudo Gente, eu tô passando sem morrer Até agora eu não morri nenhuma vez Nenhuma, piruleta Eu já morri em duas Nossa, muito fácil Como é que tu tá morrendo Num parco de noob Sabe por que é diferente? Você é noob, eu não sou noob Eu sou de outro tipo, pai Sabe qual tipo que eu sou? Sou o tipo que são Os maiores Maiores bons Mentira Morri Então pessoal, é o seguinte Vamos lá, vamos conversar uma coisa aqui com o pessoal muito importante O canal está chegando Em 30k Então é muito importante pessoal Que vocês convidem seus melhores amigos Para conhecer o canal Se você gosta muito do canal da Sarah É Vai agora Deixa o like out E manda o link do canal aqui Sarah de Araújo Games E assim Ei, se inscreve no canal da Sarah de Araújo Games Vem se tornar um best friend É A Sarah bateu 30k, por favor Best friend Até Agora vem a Regina Que é a nossa best friend Pois é pessoal Aliás Inscreve-se no canal da Regina Reúne show Reúne show Deixa eu ver aqui como é que está Eu estou no estágio 23 Sarah está no 21 E a Laura está no 15 Nossa, essa fala é de noob mesmo Tu está bem pertinho de mim, né Mola Ó pai, está muito Coisa chata Está muito bom, né pai Esse parkour Realmente Ele é Ai É tão de noob que eu estou morrendo Passou não, menina Passou aqui Estou aqui Estou nessa fase super difícil Ai, 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 ai Eu consegui Conseguiu ficar lá para trás Checkpoint Olha só que fase top, pessoal Olha É só ir andando Isso é de noob Isso é de noob Ó pai, onde? Hashtag Noobfafa Pelo que eu li Aqui são 400 estágios Pessoal, joga esse parkour É o parkour do noob É É bom para os noobes Que são igual ao meu pai Que é um noob Sabe o que é bom? É bom para treinar Porque aí você não morre muito fácil E treina, né? É Gente, eu estou na cola de Sara aqui Não Gente, eu tenho que passar de Sara Ó pai, essa aqui não parece uma foia Ou uma rodona Mói Sara uma vez? Não Estou parecendo uma foia Morre, pirulito Morre Ai, noob Você não está muito bem aí na fase? Poxa, meu Que essa minha está parada aqui Um parkour baba desse, pessoal Ou ela está travada Tô doido que Sara vacile Ele só deu um passo em falso Para passar Ah, não Você morreu? Morri Agora eu fiquei mais Ela passa a olhar para você Porque eu estou sentada aqui no parkour Olha para trás Olha aqui atrás, Sara Olha Eu não quero Ah, morri de novo Não Tupi Olha, Sara está longe, hein Vou te alcançar Vou te alcançar Eu não me choro Eu estou na fase Eu estou na fase quanto? Sara está na 49 E você? 47 Ah, não, pessoal Não acredito Eu não posso olhar para você Senão eu morro E você vai passar de mim Pai, olha ali, ó Estou de olho Olha, olha, olha Eu já de olhei Nossa, essas fases são muito boas, pessoal Ó, pai De baixo parece uma água Bem bonita, né? Poxa, ela está na 27 ainda, ela lá Meu Deus, Eloá Esse parkour Eloá é noob mesmo Noob? Muito noob Noob? Não Pessoal, quando a gente chegar no 100 A gente pede o like, tá, pessoal? Tá bom Senão vai ser 10 horas de vídeo Aliás, pessoal A gente está querendo fazer, pessoal Uma live no canal Gostei, hein? O detalhe É porque a gente não está conseguindo Encaixar Essa live no nosso tempo Mas É Se Deus quiser Vamos conseguir A gente vai fazer mais live E eu vou convidar a Regina Para a live Todos vocês também Pois é, pessoal A gente quer que vocês participem com a gente Que a gente Jogue um parco De noob De preferência Sim Eita, passei de Sarah, pessoal Ponto, checkpoint Ai, gente Que nervoso É tão ruim Porque eu não consigo ficar Nem um pouquinho À frente de Sarah Que ela já está pertinho de mim Olha como é fácil Cara Amei Adorou? Eu gostei, hein? Gostei, hein? E aí, pessoal Sarah está pertinho de mim Eu não posso parar Porque senão ela passa Só um segundinho Ela já vai passar de mim Se eu faço Oi, gente Hoje você conseguiu Eu fui lá E morreu E morreu Morri É pra minha chance De passar do carrinho Nem no parco dos nubes, pessoal Eu ganho E morreu Amei mesmo O checkpoint Agora eu estou lá na frente, pessoal Eu estou na fase 80 Olha, pessoal Eu estou indo sem parar Tem noção? Não estou parando Só pulando aqui, ó Daqui a pouco Eu desço Muito bom, cara Esse parco Eu amei Eu gostei, hein? Quem chegar na fase 100 Primeiro É o maior nube do Brasil, pessoal Ah, pai Não vale tão bem Você passa de mim? Então não fica parado Mas peraí, não Que fica parado Mala Ah, então a gente não vai Sarah Ô, Sarah Tu estava na minha frente Não foi, pessoal? Ela estava na minha frente Eu passei dela Eu vou fazer o quê? Se eu sou o mestre dos nubes Ô, checkpoint E ela, ó Ela está na fase 51, pessoal Mas ela Ui, quase que eu ia caindo Ui, calma Fase boa, meu irmão Olha pra mim Para, isso, pai O que é que eu desconcentro aqui Para olhar tu jogando E morrer, né? Mala Ladrão Pessoal, já estamos na fase 90 Faltam 10 fases, hein, Sarah Tu tem 10 fases Para tentar passar de mim Senão eu vou ganhar, hein? Não, pai A gente não está fazendo corrida Tá, é corrida aqui agora É, não Só porque você está na frente Você já quer ganhar, assim Não, você estava na minha frente Você estava querendo É Não, pai Eu não estava falando nada De corrida 92 Olha Gente, o papai é chato Sou não, hein 93 Olha Estou chegando, hein Chego chegando 94 Roda, Regina Roda, Regina Rapaz, não vale Você também passou de mim 95 Ai, gente Não liga mais Fala que ele é noob 96 Eu vou ser o mestre dos noobs, pessoal Sim Eu cheguei Já vai Pois é, pessoal Sarah acabou passando na minha frente Olha a mala, né, espertinha Ei Vem cá Vem cá, menina Pessoal Se vocês querem uma outra parte aqui do Parco dos Nubes Você tem que deixar muito like, hein, pessoal Uhum E não esquece de convidar seus amigos para se inscrever no canal É muito importante, né, Sarah? Uhum E se vocês gostaram desse vídeo Dê um like Dê um like Dê um like Deu um like Deu um like Deu um sono Não Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Tchau